Olá, seja bem-vindo ao canal em mais um vídeo. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer a resolução dos exercícios de juros compostos que envolvem a parte de análise financeira e as funções financeiras do Excel. Então aqui nós temos 10 exercícios nessa lista de exercícios aqui e nós vamos começar resolvendo o primeiro, trabalhando de que maneira. Nós vamos fazer uma análise no termos do fluxo de caixa e depois nós vamos fazer a aplicação das funções financeiras. Então aqui nós temos o investidor aplicou 50 mil por 8 meses a uma taxa de 6% ao mês no regime de juros compostos. Calcular o montante ao final desse prazo. Então só para relembrar, nós temos lá o capital como sendo o valor presente, o montante como sendo o valor futuro, a taxa de juros que vai ser aplicada para essa operação e o valor do período, a quantidade de períodos, né? Então aqui eu vou chamar de períodos. Todas elas podem ser utilizadas a partir da função que já tem pré-definida no Excel. Então aqui no Excel essa função é chamada de VP, montante é chamada de VF, a taxa de juros é chamada de taxa e o número de períodos é chamado de NP. Então aqui nós vamos poder já fazer a configuração. Eu vou deixar aqui com cores diferentes para a gente poder saber o que cada um vai representar quando a gente for fazer o cálculo utilizando essas funções. Então aqui nós vamos fazer uma aplicação de 50 mil. Vamos fazer o formato dela aqui para moeda. Nós queremos calcular o valor do montante após oito meses com uma taxa de 6% ao mês. Então aqui eu já vou colocar a taxa de 6% ao mês. E a quantidade de períodos é de oito meses. Podemos configurar essa aqui também como sendo o quê? Como sendo moeda, né? Então aqui a gente vai copiar o formato do que nós temos aqui no VP. Vamos copiar o formato para cá. Lembrando que copiar o formato é só puxar lá o pincelzinho e a gente consegue copiar o formato. Então, usando a função do Excel chamada de VF, então eu vou fazer igual a VF. Primeiro ele pede a taxa. A taxa está na célula N5. Depois ele pede o número de períodos que vai estar na N6. PGTO. PGTO é uma função que ainda nós não vamos usar porque nós não estamos trabalhando com anuidades nem com série de pagamentos. Então, como é um cálculo apenas utilizando montante e capital, só vamos utilizar VP e VF. E para isso, nós vamos ter que entrar com o valor do VP, que seria aqui 50 mil. Só fechar parênteses, porque aqui como nós não estamos trabalhando ainda com série de pagamentos, então não tem PGTO, então não vai existir ali o argumento tipo. Só fecho parênteses, ele já vai me trazer o valor. Aí você vai olhar aqui e ver que está negativo. Esse valor negativo seria o valor de retirada. Se eu fizer a inversão, colocar isso aqui, trazendo essa função, copiar o formato aqui, se eu colocar aqui como sendo negativo, que seria um valor que eu estaria pagando nesse momento, o valor de hoje, ela passaria a ser positiva. Então aqui é só uma questão de configuração do argumento para você poder resolver o problema. Então aqui já está feito o nosso primeiro exercício aqui. Vou chamar aqui de exercício 1 dessa resolução. Partindo aí para o segundo, ele quer saber quanto se deve investir hoje para produzir um montante de 820,580 em dois anos, no regime de capitalização composta a uma taxa de 5%, 5,5% ao mês. O que eu vou fazer? Eu vou copiar já do jeito que está aqui, já vou trazer para cá para ficar mais fácil da gente entender. Agora, nós não vamos querer mais calcular o montante, nós vamos querer calcular o capital. No exercício anterior, eu só vou pintar essa célula aqui porque foi a célula que nós fizemos o cálculo. Vou deixá-la aqui com uma cor azul, enquanto que as outras aqui, eu vou colocar uma outra cor, que são valores que foram entrados manualmente. Então deixa eu colocar ele aqui como sendo laranja. Então esses valores que estão em laranja são os valores que eu entrei de forma manual. Aqui ele quer saber quanto se deve investir hoje. Então se você quer saber hoje, você está falando de VP. Então você quer saber esse cara aqui. Então você vai entrar com a função igual a VP. Antes disso daí, vamos contar o valor que nós temos ali nos nossos dados. Nós temos um valor de montante que é de 820,580. A nossa taxa de juros aqui vai ser de 5,5% ao mês. E ele fala em dois anos. Como aqui ficou 6%, eu vou aumentar aqui mais uma casa. Ele fala em dois anos. Como a taxa é mensal, nós vamos ter que transformar esses dois anos em meses, que vai corresponder a 24 meses. Então esses foram os valores que nós entramos. Vamos colocar aqui em laranja e vamos calcular o VP. Como é que a gente vai calcular o VP? Que seria o capital igual a VP. Vou entrar com o valor da taxa. Depois, ponto e vírgula, vou entrar com a quantidade de períodos. Ainda nós não estamos trabalhando com PGTO. E vamos entrar com o valor futuro. Quando não trabalha com PGTO, a gente também não utiliza o argumento tipo. Então ali fecha o parênteses, eu vou encontrar o valor de 227.01884, que seria o valor a ser aplicado hoje para poder chegar no montante de 820,580. Observa que sempre as funções vão se alterando à medida que você vai utilizando, mas sempre você vai buscar esses argumentos. Então, o primeiro exercício foi um exercício para calcular montante. O segundo exercício foi um exercício para calcular o valor presente. Aí nós temos um outro exercício aqui, que é um exercício que ele fala que recebe uma proposta para investir hoje a importância de 300 mil para receber 440.798,42 ao final de 5 meses. Isso aqui é meio ilusório, né? Mas é um exercício que nós estamos colocando apenas como resolução. Vou copiar o que está aqui, vou trazer para cá e vou chamar de exercício 3. Esse exercício 3, ele fala em aplicar 300 mil hoje, seria o valor presente, receber 420.798,42 ao fim de 5 meses. Então, ele quer saber o valor da taxa. Vou apagar tudo isso daqui. Ele quer saber o valor de taxa, então eu vou pintar esse aqui de azul, enquanto que esse aqui eu vou pintar de laranja, que é um valor de entrada. Então, o valor que foi dado, o valor presente, vai ser de 300 mil. Então, aqui é importante o seguinte, como nós já temos os dois valores, nós vamos entrar aqui com menos 300 mil, e no montante a gente vai entrar com um valor positivo, que seria de 440.798,42. O número de períodos que vai ser utilizado vai ser de 5 meses. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar aqui a função taxa, e vamos fazer um uso desse cara aqui, inserir função, que seria uma alternativa, se por acaso você tem dúvida, para poder inserir esses valores. Então, eu vou aqui em FX, ele pede lá, na primeiro campo, ele pede o número de períodos, está aqui embaixo, aí eu vou vir aqui em VP, que seria o valor presente, e vou em VF, que seria o valor futuro. Com isso, ele já vai dar uma estimativa aqui, do resultado dessa forma, 8%. Então, é só você dar um OK, ele já vai trazer o resultado aí, qual é o valor correspondente a essa aplicação, durante esse período de 5 meses. O outro exercício, que é o exercício 4, ele quer saber prazo. Então, vou pegar aqui, CTRL C, CTRL V, vamos calcular aqui o prazo da aplicação. Vou apagar isso aqui, vou formatar isso aqui para laranja, porque agora ele quer saber prazo, então ele quer saber número de períodos. Então, o valor que ele foi dado ali no 4º exercício, determinar o prazo de uma aplicação de 50 mil, então vamos entrar ali com menos 50 mil, no regime de capitalização composta, uma taxa de 7% ao mês, então aqui a gente vai colocar 7%, e o valor futuro, é de 65,539,80. Então, aqui, a gente pode usar a função o quê? Igual NP, que ele vai trazer o número de períodos. Você pode vir aqui também, para poder facilitar. Entra com o valor da taxa, que está aqui, depois pula para VP, então ele está aqui no capital, e pula para VF, que seria o nosso montante. Então, aqui ele já vai trazer o valor, a quantidade de períodos. Está trazendo o valor aqui quebrado. O que você pode fazer, é vir aqui e alterar o número de casas, para poder chegar no resultado inteiro. Porque ali o resultado não foi inteiro, justamente por quê? Por causa de aproximações, que foram feitas no próprio exceção. Então, no exercício 5, agora a gente já pode começar a avaliar o seguinte, durante quanto tempo ficou aplicado o capital de 10 mil, a uma taxa de 2% ao mês, no regime de juros compostos, se ao fim desse prazo, o montante resgatado foi de 10.247,24. Então, é um problema de período. Então, a gente pode pegar esse aqui já, que nós já fizemos, trazer para cá, e aqui nós vamos fazer o uso da função número de períodos, que é exatamente o que ele está pedindo ali, por quanto tempo. Então, a gente vai entrar com o valor do capital aqui, que é menos 10 mil. O valor futuro é de 10.247,24, com uma taxa de 2% ao mês. Então, ele já está trazendo o resultado aqui como sendo 1. Se você quiser avaliar isso aqui, ele pode aumentar. Está dando 1,23 meses, seria o resultado, né? Então, você pode até aumentar o número de casas decimais aqui, para você poder avaliar essa condição. Lembrando que todos os cálculos que estão sendo feitos são todos feitos utilizando as funções financeiras do Excel. No sexto exemplo, ele traz uma coisa um pouquinho diferente. Ele quer saber o montante resultante da aplicação do capital de 18 mil, que esteve aplicado durante três meses, no regime de juros compostos, a uma taxa de 3,45, 2,28 e 4,32. Então, esse exercício 6, a gente vai montar ele um pouquinho diferente. Então, eu vou dar aqui um CTRL-C, CTRL-V. Então, aqui, ele vai ter um capital inicial aí de 18 mil. Então, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Capital para o primeiro mês, que vai ser de 18 mil. Então, eu vou entrar ali com o menos 18 mil. No primeiro mês, a taxa é de 2%. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou escrever aqui mês 1. Então, no mês 1, o que aconteceu? Ele teve ali, opa, taxa mês 1. Foi aplicado por quanto tempo? Por um mês. Então, aqui, número de períodos 1, vai ser de 1 mês. Então, a taxa no primeiro mês, ela vai ser de quanto? Ela vai ser de 3,45%. Número de períodos, 1 mês. Então, aqui, nós já temos esses valores, né? Vou só trazer ele para cá, ó. CTRL-X. Trazer ele aqui. Isso é correspondente. aqui seria a taxa do mês 1. depois, o número de períodos do mês 1. Então, isso aqui vai gerar um montante que eu vou chamar de montante 1. Esse montante 1, eu vou fazer o uso da função VF, né? Então, aqui vai ser a função VF. Então, isso aqui, o que a gente vai fazer? Como é cálculo de montante, eu tenho ele aqui, né? Então, eu vou fazer igual a VF, vou abrir aqui, parênteses, primeira taxa, número de períodos, não tem PGTO, e vou entrar com o valor do VP. Então, ao final do primeiro mês, ele vai ter 18.621. O que a gente vai fazer? Esse montante 1 vai ser o correspondente ao próximo montante que a gente vai calcular. Então, eu vou copiar isso aqui. Ctrl-C, Ctrl-V, ele vai ser a taxa mês 2, número de períodos aqui vai ser do período 2, o montante gerado, o montante 2. Por que isso? Porque as taxas são diferentes, né? Então, a próxima taxa é de 2.28. O número de períodos também é um mês, porque ela foi capitalizando a cada mês até chegar no terceiro mês, né? Mas com taxas diferentes. Então, eu vou copiar esse cara agora, ó. Então, eu posso copiar, pode ver que ele vai ficar o quê aqui? Que ele vai ficar negativo, mas não tem problema. O que ele está indicando é exatamente isso, né? É apenas uma nomenclatura aqui que ele utiliza para poder fazer o cálculo. Então, se você entrar com negativo no primeiro, o resultado desse aqui vai ser positivo. Se você entrar com ele positivo, o resultado vai ser alternado, vai ser negativo. Mas o que importa é a nomenclatura que a gente está utilizando, sabendo exatamente o que a gente está fazendo. Então, no próximo, a gente vai copiar esse aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, a taxa do mês 3, ela vai ser diferente. O número de períodos também vai ser 1, né? Terceiro período. E o montante final, que seria o montante ao final do terceiro mês. Então, aqui, eu só vou copiar esse cara trazendo ele para cá com uma taxa nova, né? A taxa agora é de 4,32%. O número de períodos é 1. só venho aqui e copio esse cara para cá. Então, aqui, ele vai trazer o resultado final ao longo dessas três aplicações que foram feitas com taxas diferentes, Então, todas essas três aqui vão gerar montantes intermediários. E se a gente fosse construir um fluxo de caixa, no primeiro, na data 0, nós teríamos 18 mil, na data 1, nós teríamos 18,621, na data 2, 19,045,56 e na última, que seria o último mês, 19,868 e 33. Então, esse aí é o exercício 6. Aí, nós temos aqui um caso também particular aí. Você vai adquirir dois títulos. O primeiro tem valor de resgate de 50 mil e prazo de resgate de seis meses. O segundo tem valor de resgate de 30 mil e prazo de resgate de nove meses. Qual o valor da aplicação se a instituição financeira está oferecendo uma taxa de 6% ao mês no regime de juros compostos? Então, nós temos um problema aí que envolve o quê? Envolve dois montantes, né? Um montante de 50 mil no prazo de seis meses, um montante de 30 mil no prazo de nove meses. Então, eu vou abrir aqui, ó, e vou chamar de exercício 7. Então, eu vou copiar aqui pra cá. Então, nós vamos precisar calcular um montante total aí, né? Que vão coisinhas de duas aplicações. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou vir aqui, vou copiar esse cara, ctrl-c, ctrl-v. No primeiro caso, a gente tem um montante ali de 50 mil, 50 mil com prazo de resgate. Deixa eu já trazer essa, esse formato pra cá, pra gente poder utilizar. E a mesma coisa, vamos trazer esse outro formato aqui, que é o formato que a gente quer calcular, que é o formato pro valor presente. E as taxas aqui, ó, são taxas iguais, tanto pro primeiro montante quanto, opa, tá o segundo, né? Então, no primeiro montante, ele vai fazer um resgate aí, vou pegar esse valor certo aqui, vai fazer o resgate de 50 mil após seis meses. Então, tenho aqui seis meses de período e a taxa é a mesma, né? A taxa é uma taxa de 6%. 6%. Ele vai gerar um primeiro valor presente. Então, como aqui a gente vai fazer? Vamos pegar a fórmula do valor presente, né? VP, taxa de 6%, número de período 6, não tem PGTO e o valor do montante tá aqui na célula, vou puxar pra cá, tá aqui na célula V4. Então, esse aqui seria o primeiro VP, né? O resultado dessa aplicação são aqui de seis meses. Vamos copiar isso aqui agora pra cá. Vou trazer aqui embaixo. Então, eu vou chamar isso aqui de capital 1, veio de um montante 1 para uma taxa de juros 1 num determinado número de períodos que eu tô chamando de 1. esse aqui ele vai me gerar um capital 2 advindo de um montante 2 para uma taxa de juros 2 e número de períodos 2. Aliás, a configuração aí é de 9 meses, né? Então, um prazo de 9 meses um resgate de 30 mil. Então, a gente vai vir aqui, colocar o valor de 30 mil que vai ser o resgate a taxa aqui vai continuar sendo de 6%, porém, o resgate vai ser 9 meses. Então, isso aqui vai gerar um outro capital 2. Para eu poder saber o capital total, basta que a gente faça a soma desses dois capitais, né? Então, eu vou fazer a soma de quem? Do primeiro capital advindo do primeiro montante com o segundo capital advindo do segundo montante. Então, o capital final para poder ser aplicado hoje seria de 53.498. Esse aqui é o exercício 7. Exercício 8. Quantos períodos serão necessários para triplicar um capital a juros compostos a uma taxa de 10% ao período? Ele quer saber períodos, né? Então, se ele quer saber períodos, a gente pode pegar e usar esse aqui do 5, que foi feito o cálculo do número de períodos. Vou trazer ele para cá. Então, esse aqui vai ser o nosso exercício 8. Para eu poder triplicar um capital, ele quer saber quantos períodos isso vai ser necessário, né? Então, para triplicar um capital, se você entrar aqui com menos 1, aqui você vai ter 3. e aí você vai poder colocar a taxa que ele fala que é de 10% e você tem ali 11,53 meses para poder fazer que esse capital seja triplicado. Então, observe aqui, você sabendo qual é a função que você vai usar, você pode repetir para poder fazer o cálculo de um outro exercício, vamos pegar aqui o exercício 9, qual a taxa mensal de juros compostos que transforma o capital de 30 mil em 212.537.21 em 2 anos? Então, isso aqui é um cálculo de taxa, o cálculo de taxa seria o exercício 3, vamos pegar o exercício 3, vamos trazer para cá e vamos colocar aqui, ele passa a ser o nosso exercício 9, o exercício 9, ele quer saber o que? ele quer saber o valor da taxa, então você vai entrar com 30 mil que seria o seu capital menos 30 mil o montante que foi gerado aqui foi um montante de 212.537.21 212.537.21 para 2 anos 2 anos seriam correspondentes a 24 meses então ele já traz o resultado 8, 8,5% ao mês seria o valor da taxa e no exercício 10 o capital de 100 mil colocado a juros compostos capitalizados mensalmente durante 8 meses elevou-se ao final desse prazo a 156.994,83 calcular calcular a taxa taxa de juros aplicada é a mesma coisa desse exercício 9 só vou copiar ele aqui trazer ele pra cá então aqui no exercício 10 ele fala lá de um capital de 100 mil então a gente vai trocar aqui pra 100 mil o valor o valor do montante que foi gerado foi de 156 994,83 com 8 meses 156,994,83 durante 8 meses então aqui a gente só vai alterar pra 8 meses e nós vamos chegar numa taxa de juros de 5,8% ao mês observa que é só você fazer trocas agora sabendo quais são as funções que você vai utilizar só lembrando na construção do fluxo de caixa é importante saber que um capital ele pode ser transformado em montante em qualquer período né desde que você saiba como fazer isso então aqui eu vou fazer um desenho bem simples pra gente poder entender o que é isso então aqui eu teria os valores né ao longo dessa dessa nossa reta aqui que eu tô colocando essa reta representaria o tempo né de aplicação então aqui eu vou colocar uma setinha pra poder indicar vou colocar ele aqui numa cor preta tá então aqui eu vou chamar de data zero toda vez que eu chamo de data zero eu tô falando que isso daqui seria um valor atual um valor de hoje um VP um valor presente tem um período aqui eu vou colocar colocar aqui uma uma formatação pra gente poder entender um segundo período um terceiro um quarto e um quinto então um valor que nós vamos depositar na data de hoje seria um valor presente né então eu vou trazer aqui ó uma setinha esse valor presente vai estar atuando aqui ó por isso que vem aquele sinal positivo negativo né então aqui você pode representar dessa forma o teu o teu valor presente ó tô apontando pra baixo então esse aqui seria VP enquanto que o valor que vai ser gerado ao final da quantidade de períodos que eu posso chamar aqui de N né ele passa a ser o que ele passa a ser o seu VF então se eu quero saber o valor que eu tenho aqui nesse período eu vou trazer um valor capitalizando que seria um VP eu vou capitalizar pra trazer como sendo um VF lembrando que aqui a gente já tá trabalhando com capital e montante são exercícios apenas de aplicação de juros compostos em cada um desses períodos que nós temos corre o que? corre uma taxa de juros e é exatamente isso que a gente fez na aplicação desses exercícios aí usando essa convenção espero que vocês tenham gostado do vídeo tenha tirado algumas dúvidas e não esquece de deixar seu like fazer inscrição no canal e até o próximo vídeo